E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Começando mais um vídeo de Crossout. Trouxe mais uma build de Spitfire utilizada aí nas batalhas de clã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas batalhas com ela e aí no próximo vídeo a gente faz mais batalha e mostra como ela foi montada e como pegar ela aí para fazer download. Lembrando que essa build aqui que eu tô usando, eu fiz uma mudança nela. Eu não tenho o Apollo, né? O gerador de energia Apollo, então eu coloquei o Épico. E eu optei por tirar o Camaleão e manter os radiadores. Também eu deixei dois radiadores fusionados, com 91% de eficácia cada um. Coloquei algumas Bigfoot fusionadas, coloquei uma cabine fusionada e coloquei um motor fusionado. Então, esse carro tá tudo fusionado. Mas no dia que eu for mostrar com ele em batalha sem os itens fusionados, o dia que eu for mostrar ele sendo montado, eu vou mostrar ele sem os itens fusionados. Beleza? Então, vamos brincar com ele, vamos para a batalha, vamos ver o que vai dar. Se eu ver que ele não tá saindo muito bem, eu tiro um radiador e coloco um Camaleão no lugar. Bora! Vamos lá! Achamos a batalha, já entrei no meio da partida. É, servidor europeu, como sempre, né? Ixi, tem pouco player, velho. Do outro lado tem... Ah, não, não é bot um deles, não é bot não. Pensei que era bot, tá? 4 contra 4. Então tá, beleza. Vamos lá. Tô usando tudo fusionado. Essa build tá com 3168 de durabilidade. A aceleração dela é menor do que a outra build que eu mostrei pra vocês em vídeo, tá? Mas a velocidade dela tá bacana. Temos uns carros estranhos ali do outro lado, velho. Temos uns carros estranhos. Eu vou dar a volta e tentar pegar os caras por trás aqui. Uma arma dele já foi. Já era. Esse já era. Vambora. Vamos tentar pegar os outros aqui. Não vou pra base, não. Vou pegar os caras. Temos um bot... Opa! Ali o cara correndo ali. É nele que eu vou. Será que ele vai virar pra cá? Travou na parede ali. Não, tá... Tá aqui ainda. Soltou alguma coisa ali. Vou pegar ele. Já era! Já era! Lá se foi o bote. É, galera. Tá batendo forte. Claro, tá tudo fusionado. Então, as minhas balas de shotgun estão durando muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas eu tô usando tudo fusionado. Há uma grande vantagem nisso. Compensa fusionar o radiador? Compensa sim. Porque você pode deixar ele com uma eficácia de 91%. Então, compensa fusionar o radiador. E foi o que eu fiz. Beleza. Tome mais uma batalha. Dominação. Agora a gente... Tem um time que tem lados completos. Sem bote. Legal. Como eu tô sem camaleão, eu não vou ir de linha de frente. Vou esperar o Vuka formar. Vou ver o posicionamento da galera. E aí eu parto pra cima. A galera foi pegar o C, então nós vamos lá pegar o C, né? Tem uma galera pegando o B. E eles estão todos no A. Eu vou fazer o seguinte. Eita, 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 eita. Beleza. Eu vou dar a volta aqui. Que eles vão vir com o B seco. Assim que eles pegarem o A. Tá dando os lag violentos, hein, mano? Ué, é meu carro que tá travando aqui a frente dele. Provavelmente a frente dele tá travando. Ó, eles tão vindo pegar o B seco aqui. Então eu vou dar a volta aqui. Vou tentar pegar isso tudo por trás, ó. Esse já foi. Esse também. O som tá falhando, não sei porquê. Esse também já era. Já desarmei dois. Vou pegar o... Peguei o rover também. Desarmei todo mundo, velho. Desarmei todo mundo. Já era. Tá todo mundo desarmado. Que... Que facilidade, velho. Ganhamos. Ganhamos. Eu desarmei todo mundo, velho. Cheguei todo mundo por trás e desarmei. Eu não sei porquê deu umas falhas de som. Mas eu cheguei por trás de todo mundo e desarmei eles, velho. Foi fácil. Mais uma batalhinha aqui. Bem equilibrada essa batalha. A gente... Tem um bot... Dois botes do meu lado e um bot do lado deles. E tem uma galerinha de powerscore bem alto. Continua sem camaleão. Esse indivíduo aqui foi aquele que eu estraçalei da outra vez. Vambora. Aqui a gente vai esperar... Ó, já tem um avançando como louco aqui na direita. Dois, três avançando. Um é rover. Quatro, cinco, seis. Seis avançando aqui na direita. E um é rover. Sete, oito. Tá todo mundo na direita. Vamos pela esquerda. Nós vamos ruxar à esquerda para chamar a atenção deles. Tá todo mundo na direita. Bora. Eu não vou pegar a base. Eu vou tentar chegar por trás deles e matar eles. Ó, o bot já foi. Ali é bot também. Eles estão tudo unidos aqui no canto. Vou tentar chegar por trás. Esse já era. Vamos tentar pegar os outros. É, só tá eu e mais dois. E o bot. Vou tomar preju. Tem um rover aqui na minha frente. Vou tomar um belo preju. É eu quanto é todo mundo. Vou desarmar esse. Desarmei. Desarmei. Só sobrou uma arma. Já era. O rover que me atrapalhou. Eu desarmei todo mundo. O rover que me atrapalhou. Se eu conseguisse desarmar... Se eu tivesse desarmado o rover... Eu tinha ganho. Porque eu desarmei todo mundo, mano. Vocês viram como eu desarmei a mamute fácil? Eu desarmei todo mundo, mano. Se eu tivesse desarmado... Vamos esperar... A treta se formar. Vou ver o posicionamento de todo mundo. A treta se formando. Aí a gente sai... Do combate. Já temos alguém aqui. Tentando acertar uns mísseis daqui. Um plasma pra lá. Vamos tentar pegar aqui. Vai. Bora, 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 bora. Vamos pegar o cara de lançar nisso aqui. Opa, opa. Esse já era. Sai, sai. Ó, aí é foda, velho. Quando você morre por causa de cara do seu time... É foda, velho. O cara do seu time atrapalha, mano. O cara do seu time fica atrás de você, velho. O cara do seu time fica atrás de você, mano. O cara do seu time fica atrás de você, mano. Beleza, perdeu uma arma. Beleza, perdeu uma arma. O cara do seu time é foda. Nob é uma bosta, velho. Nob é uma bosta. Pra que vai ficar atrás de mim? Tá vendo que o meu carro é de movimentação? E você usa um Kano? Pra que você vai ficar parado atrás de mim? Por que você colou nos caras sendo que você bateu de longe? Tem que ser retardado, velho. Tem que ser muito retardado, mano. Tá vendo que eu tô trocando com os caras que eu tô me movimentando? Tem que ficar que nem uma barata tonta atrás de mim. Ô. É, meu. Dava pra ter matado todo mundo de boa, velho. De boa. Se aquela barata tonta com uma plasma não ficasse parada atrás de mim. É fogo, velho. Ó a barata tonta aqui, ó. 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 Cadê? Cadê? É pior que bote, velho. É pior que bote. Ó lá. Ó aqui, ó. Ó o bosta aqui, ó. Ó o bosta aqui. Você é um bosta, velho. Você é um bosta. Fica parado atrás, mano. Olha que carro lixo, velho. Tem dois rovers do outro lado. Rover. Outro de aranha. O bote tá se aproximando. Tenta pegar aqui, ó. Tenta pegar aqui, ó. Pega aquele, pega aquele ali. Ó o barata tonta aqui. Ó o barata tonta aqui. Esse que tá desarmado. Esse já era. Ó o bosta aqui. Ó o bosta aqui atrapalhando de novo. Mano, que... Mano, como me irrita isso, velho. Mano, o bosta aqui tá... Mano, um celular. Não tem dois rovers. Mano, vai. Mano, quiteinho. Eu fico muito irritado Quando você pega uns caras assim no time É umas coisas Que você fala Por que esse cara está jogando É básico Isso aí é princípio básico Se você entra em uma batalha Nessa quantidade de power score Você já tem que ter um conhecimento básico Que quando você está usando Dual cannon A plasma não deixa de ser uma cannon Porque são armas de longa distância Você não tem que colar atrás de um cara que precisa de movimentação Perdeu um rover Vai se explodir Olha o babacão aqui Olha o babacão Orra, velho Vamos bem, é assim? Vamos bem Levamos 4.954 de score Tá ótimo Então é isso galera Vou terminar esse vídeo aqui Joguei aí umas batalhinhas aí com esse carro Com tudo fusionado Com exceção às Spitfires As Spitfires não estão fusionadas O restante está tudo fusionado E assim, eu gostei Ele tem uma boa movimentação Só que as Spitfires vão embora muito mais rápido Do que a build anterior Que eu mostrei pra vocês Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Como essa build foi montada E como vocês podem baixar ela Pra vocês terem ela funcionando direitinho Você tem que ter o Master Jack no nível máximo No level máximo Com o piloto Master Jack no level máximo Por quê? Porque ele te dá mais 500 a mais de Bônus de Toneige E esse carro precisa de um bônus de Toneige aí Pra você Ou você vai ter que ter Um Uma rampback fusionada Tá? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desculpe o estresse Mas tem uns caras que estressam demais a gente Valeu Um forte abraço E fui Tchau Tchau Tchau